Do papel, as notícias foram para o celular. E agora, o que podemos esperar do futuro do jornalismo? DJ veio conferir. 400 pessoas, 8 nacionalidades, 3 dias. Esses são alguns números do festival que abordou temas como acessibilidade ao jornalismo, novos formatos de financiamento, engajamento e relevância nos meios digitais e diversidade nas redações. As audiências aparecem, por exemplo, em um venda. Acho que a melhor estratégia é trabalhar com os cidadãos e em colaboração. É a dizer, o que fizemos no Verificado foi aliarnos com diferentes plataformas, diferentes medios, organizações civiles, universidades, onde finalmente todos temos diferentes audiências e temos diferentes estratégias de comunicação também. Isto permite chegar a mais gente e, sobretudo, involucrar a mais cidadãos. Bom, acho que esse novo jornalismo é o jornalismo que consegue abarcar todas as novidades que existem no campo da comunicação, como, por exemplo, a quantidade de pessoas dentro das favelas e periferias que estão fazendo jornalismo a partir da percepção do eu multimídia, que a possibilidade do acesso à tecnologia e a bons celulares construíram no avanço coletivo da nossa sociedade. Eu acho que o novo jornalismo é esse processo de observar a potência desses grupos que têm surgido em vários lugares e trazendo uma informação que nem ao longo da história os veículos comuns conseguiam ter acesso verdadeiro. Nesse segundo dia, a grande atração é o jornalista Glenn Greenwald, da plataforma independente The Intercept. Ele participa da mesa de debates sobre jornalismo investigativo. Glenn Greenwald é o grande notoriedade após o trabalho de investigação sobre os vazamentos da Lava Jato, uma série de reportagens que se sobrepôs aos grandes veículos de informação. Eu acho que não existe jornalismo investigativo agora sem usando tecnologia, sem usando dados, porque agora tudo o que acontece nos países avançados, inclusive no Brasil, é baseado nos dados, nas informações digitais. E, por exemplo, quando criamos ou fundamos The Intercept na Nova Iorque, a primeira coisa que nós fizemos não era contratar repórteres ou editores, mas especialistas em tecnologia para criar um sistema onde a nossa fontes pode ser protegida para passar muitas informações na forma de detalhes. Acho que tudo isso é junto agora. tratar de encontrar onde são os lugares e quais são os espaços em que essa população está debatendo sobre o que lhe importa, sobre o que lhe interessa, e ir a esses espaços para tratar de trabalhar com eles nesses lugares. Uma das coisas que compartilhei recién é que é muito importante ensinar isto em contexto. Se as pessoas estão no Facebook ou em outras redes sociais, tem que ensinar isto aí. E se as pessoas estão em outros espaços, tem que ensinar isto em outros espaços. Muito do que a gente trouxe aqui no festival foram formatos que a gente tentou inovar, não só em como a gente entrega notícia para as pessoas, mas como é que a gente inova o nosso próprio modelo e as maneiras que a gente está fazendo as coisas. E muita da nossa perspectiva de crescimento está dentro disso, de entender que com mais fiel a gente consegue ser as nossas premissas e que parte dessas premissas é constantemente se desafiar, se repensar, se remontar. Eu acho que mais interessante vão ser as coisas que a gente pode oferecer e mais a gente consegue crescer. Nós somos pessoas, jornalistas, que resolveram construir organizações e a gente se enfrenta com muitos desafios, muitos obstáculos, mas também a gente aprende muito e a gente sentia que precisava de um espaço de encontro para a gente discutir. Também a gente pensou que seria legal um festival em que a gente trouxesse outras iniciativas de outros lugares, principalmente da América Latina e dos Estados Unidos, que viessem ensinar para a gente soluções que pudessem ser adotadas pela gente. Então a ideia do festival é realmente inspirar quem está querendo empreender e quem está querendo criar iniciativas ou se interessa por esse mundo do jornalismo digital. Além do Rio, o 3i já passou por Porto Alegre e Recife. Deve chegar a novas cidades no ano que vem. Eu sou Arne Mello, do Festival 3i para o TJUFRJ. Até a próxima!